Há muitos e muitos anos, no belo reino de Xuri, Xuri e Funfrais, havia um homem que trabalhava de rei. O soberano era chamado de pomposo, embora se chamasse Tostone e era conhecido carinhosamente por Tostadinho. O bom rei que era viúvo por parte de esposa, tinha uma filha que era sua adoração. A moça se chamava Patrícia Espinosa, mas gostava tanto de bolo de coco que todo mundo a chamava de Branca de Neve. Mas um dia o rei resolveu casar-se novamente. Mas deu muito azar, pois sua segunda esposa era na verdade uma madrasta. A nova rainha tinha a fama de ser a mulher mais bonita de Xuri e Xuri Funfrais, de comarcas adjacentes. Ser a mais bonita era o elogio que ela mais gostava de ouvir todos os dias. Mas o que ela tinha de bonita, tinha de cruel. E a principal vítima de sua crueldade era a inocente Cândida Branca de Neve. Branca de Neve. As suas ordens, dona madrasta. Diga-me, criatura, ainda falta muito para terminar de limpar o chão. Oh, não, minha madrasta. Já estou quase terminando. Ah, já está quase terminando. Pois estava, queridinha. O rei estava tão arrependido de ter se casado com aquela mulher, que um dia resolveu morrer de pneumonia galopante. Oh, oh!